Hoje é um dia muito bacana, porque eu vim falar pra vocês um pouco do orgulho que eu venho de sentido dos pequenos produtores brasileiros que trazem a cada dia uma novidade pra gente, acessível no Brasil. E hoje especificamente eu vou falar desse cogumelo aqui, chama Champ Burger, ou Champ Burger, não sei o jeito certo de se pronunciar. Eu só sei que de um tempo pra cá eu tenho visto num supermercado aqui do Rio esse belíssimo cogumelo. Olha só, gente, o tamanho desse cogumelo. Impressionante, né? Pois é. E passo por ele sempre, fico lendo lá, sem agrotóxico, ele custa 10 reais, tá? Vem dois desse aqui, não é barato não. Mas é acessível, se você for pra parar pra pensar que é uma bela fonte de proteína e isso aqui dá pra você jantar. Então você tem aí 10 reais pra fazer uma bela proteína de jantar. Eu acho ok. E aí eu olhei no supermercado e pensei, cara, esse cogumelo, chama Champ Burger, em teoria, você poderia usar, por exemplo, como no lugar da carne pra fazer um hambúrguer vegano, no lugar do pão pra fazer um hambúrguer low carb, mas perfeito mesmo, ele é pra gente fazer recheado. Então é justamente assim que eu vou ensinar uma receita de chambúrguer recheado. Se você não encontrar na sua cidade, porque se tem no Rio, deve ter em São Paulo e na maioria das capitais, né? Pelo menos no Sudeste. Mas se no Nordeste, no Centro-Oeste, seja onde for que você mora e você não encontrar o chambúrguer, pode usar o cogumelo Paris, porque basicamente ele é um cogumelo Paris gigante e recheado um pouquinho menos, né gente? Mas o efeito de sabor, no final das contas, é o mesmo. Também fica super legal se você usar o Porto Belo. Então, vamos à receita! Vamos começar pelo óbvio, né? Que é preparar os nossos cogumelos pra serem rechados. Basicamente, eu vou só retirar esse centro, que é um talo muito bom, inclusive, pra gente utilizar em caldos e sopas, mas um pouco fibroso pra gente comer in natura. Então, é só você arrancar com a mão, você vai ver que ele saiu aqui, ó, tranquilão, tá? Basicamente isso. Não desperdice isso não, tá gente? Vale ouro. Novamente, você pode congelar, colocar no seu refrigerador e depois utilizar pra caldos. Fica show de bola. Então, vamos fazer isso nos quatro change burgers. Só puxar. Puxa com delicadeza, tá? Se ficar um pouquinho aqui, você vem e puxa. Na gastronomia francesa, o certo é você pegar essa ponta aqui do cogumelo e fazer assim. Vou fazer um só pra você ver aqui rapidinho. Que é você tirar essa pele. Que aí ele fica todo branquinho, tá? Mas, como eu quero fazer eles recheados, eu não vou fazer essa técnica. Porque eu quero aproveitar essa pele como uma proteção pro meu cogumelo, tá? Então, ele não vai ficar tão bonito, mas ele vai ficar mais rechonchudo. Então, é importante. Tá? Como vocês podem ter percebido, quando eu faço isso aqui, eu tô limpando. Mas, como eu não vou fazer isso neles, é importante passar um paninho. Olha, eu até passei um paninho, mas tem uma terrinha ou outra aqui. Tá? Passe um paninho úmido pra não ficar com muito sabor de terra. Mas eles são orgânicos, são super ok pra comer, não vai acontecer nada. Só não lava. Porque se você lavar, vai ficar todo aguado. Porque isso aqui é uma esponja. Muito importante lembrar. Nunca se lava cogumelo. Esse aqui tá fechadão, né? E agora, simples assim, nossos cogumelos estão prontos pra serem recheados. E, antes de eu colocar o recheio e preparar o recheio, eu vou só colocar um pouquinho de azeite e um pouquinho de sal. Dá uma temperada nele, né? Porque o cogumelo grandão, assim, precisa de um tempero por si só. Não só o tempero do recheio. Então, azeite. Pode passar por volta também. Depois a gente vai passar a mão. Pode fregar a mãozinha nele. E o sal, a gente coloca na parte de fora. Ao contrário, tá? Porque aqui no centro, já vai ter o próprio recheio salgadinho. O que a gente quer é temperar o restante. Então, você lembra quando eu falei que cogumelo era uma esponja? Olha só que engraçado. Ele absorveu todo o azeite. Mais uma prova que não é legal colocar água no cogumelo. Então, um pouquinho de sal em volta. Dá uma fixada nesse sal. Cogumelos prontos pra serem recheados. Eu vou tirar eles daqui um pouquinho. E vou trazer os recheios, tá? Obviamente, isso aqui é uma sugestão. Você faça na sua casa da maneira como você quiser. A base do recheio vai ser o requeijão. Ah, eu amo creme de ricota. Pode colocar o creme de ricota. Pode colocar qualquer queijo. Ou até creme de leite fresco. Ou nata. Seja o que for. Alguma coisa que tenha uma consistência um pouco mais cremosa. Ricota. Enfim. E aí, aqui tem um vidro de requeijão que eu vou dividir em dois potinhos. Porque eu vou fazer dois recheios, né? Vocês entenderam. Então, tá aqui. O outro já tá aqui, né? Não vamos gastar à toa o potezinho. Vou deixar ele aqui ao lado. Então, tem aqui duas porções de recheio. O primeiro recheio vai ser um recheio napolitano. Então, basicamente, é o queijo, o tomate picadinho e o manjericão. A gosto, molhômetro. Um pouquinho de sal. Principalmente porque o requeijão não é muito salgado. Mas se você escolher uma base que contenha sal, segura a onda, tá? E é só misturar. Recheio 1 tá pronto, vou reservar. Recheio 2. Requeijão. Um pouquinho de sal. Agora, bem pouquinho mesmo. Porque o grande hacha desse recheio é o presunto cru. O presunto cru é super salgado. Então, não precisamos exagerar no sal aqui. Se você for usar outro tipo de presunto ou outro recheio, pode caprichar no sal. Então, eu gosto de cortar ele na mão. Ele é bem fininho. Então, você dá uma desfiada nele. E pra dar aquele ar ibérico mesmo, a páprica. Mais uma vez... Olha a mão, tá toda suja de páprica. E mais uma vez, mistura tudo muito bem. Os 4 cogumelos estão aqui. E agora eu vou pegar cada recheio e dividir em dois. Então, primeiro... O ibérico. Terminei aqui. Sobrou um pouco do recheio napolitano. Porque esses daqui eram menorzinhos. Então, eu vou aproveitar pra fazer um misto. Misturar aí a península ibérica com a Itália nesse grandão aqui. É importante, viu gente? Que o recheio chegue até a ponta do cogumelo. Mas não ultrapassar. Porque ele vai reduzir bastante de tamanho. E a gente não quer fazer uma meleca tão grande no forno. Alguma vai rolar. Já se prepara. Mas não precisa ser muita. E pra fechar essa belezura e tacar no forno. Queijo parmesão ralado. Pra ficar bem crocante. Ter aquela textura dourada, maravilhosa. Vou transferir nossos cogumelos recheados pra uma forma. E vou assar em forno alto. 200 graus. Por mais ou menos 5 a 10 minutos. O cogumelo, ele fica pronto mega rápido. Então, basicamente, o que a gente quer é só gratinar a tampa. Cogus prontos, gratinados, quentinhos. E não vou ficar falando muito aqui não, sabe? Vou simplesmente transferir. Foi esse meu prato esquérrimo, né? Pra ficar bem na foto. Se você vir, ó. Eles estão super crocantes em cima. E essa brincadeira de texturas é o que faz esse prato um prato delicioso. Tô louca pra provar. E a melhor parte, né, pessoal? Vou cortar um pra vocês verem como fica maravilhoso. Já vou me despedir e dizer pra você não deixar de se inscrever. Não deixar de colocar o sininho lá, apertar o negócio. Pra você receber notificação de que tem vídeo novo aqui no canal. Cada vez mais com diversos tipos de receitas e também de bate-papos, né? Então, beijo. Espero que vocês tenham gostado. E deixem sugestão também de receita que a gente faz aqui, tá bom? Vamos cortar essa delícia? Beijo! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus